Oi, gente! Aqui quem fala é a Nath Costa e hoje eu venho eu e a minha voz toda cagada mostrar pra vocês o que é que eu comprei lá na Mega Artesanal 2019, Brasil! Sim, fui eu lá. Toda doente, pós-congresso papelando, toda danada, nona febre, cansada, mas eu não poderia deixar de ir lá, gente. Eu adoro ir na Mega. Eu adoro conhecer pessoas novas lá na Mega, ver as novas tendências e, claro, fazer compinhas. E é por isso que hoje eu estou aqui nesse vídeo e se você gosta desse assunto, meu amor, já senta o dedo no like. Se não é inscrito no canal, ainda não tô acreditando, Brasil, não tô acreditando. Já se inscreve no canal, ativa o sininho porque, olha, aqui nesse canal só tem coisa boa. E aí você recebe as notificações em primeira mão e aí você fica vendo aí os vídeos rapidinho assim que a gente posta ele aqui no canal, tá bom? Então vamos lá pro vídeo? Bom, gente, é assim. Não estou sendo patrocinada por nenhum deles aqui, mas vou me ensinar aqui os nomes de cada um. Talvez não lembre os preços de todos. Talvez não lembre os preços de todos, mas a intenção é mostrar as coisas lindas que eu comprei aqui pro meu ateliê. Então vamos começar aqui com o primeiríssimo, que é uma coisa que eu amo, que são carimbos. Adoro carimbos, gente. Tinha um monte de lojinha lá, fofo lenta de carimba, aí eu comprava em uma e, de repente, eu pegava e me deparava em outra. E aí eu falava assim, meu Deus do céu, por que que eu não deixei de comprar nesse pra comprar nessa outra aqui? Mas tudo bem, saia comprando uma em cada uma. A primeira é essa daqui, olha. Ainda tá no saquinho, tá? É a Lillipop Carimbos. Olha só a sacolinha fofinha, gente. Eu já quero usar pra ir pro clube. Olha que legal pra colocar as roupinhas molhadas. Eu já vou guardar a sacolinha. Isso daqui é valor agregado, Brasil. Adoro. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, gente. Gente, olha, conjuntinho aqui com vários carimbinhos pra você colocar na sua encomendinha. Olha aqui se você pode fazer cartinha pro seu cliente com cada uma deles. Olha essa carinha de feliz. Que riqueza! Essa caixinha cheia de coraçõezinhos. Esse kitzinho aqui custou R$35, tá? É muito fofolético. Você que nunca comprou carimbinho assim a vulso, gente, você precisa comprar uma basezinha, uma base própria pra você colocar esses carimbos. Eles dão tipo uma grudadinha nessa base, sabe? Daí você vai lá, usa, dá uma limpadinha com álcool mesmo e depois coloca outro que você queira. Eu, na verdade, eu uso assim para sempre, todo amém, né? Eu não tiro. Ou também você pode pegar uma basezinha de madeira, aquelas madeiras, pedaços de madeira que você tem solto aí, colar ele lá e aí você pode utilizar ele também ali pra sempre. Aqui, olha, basezinha, tá até escrito aqui, olha, base para carimbo 10x6. Eles têm site que é lilipopcarimbos.com.br e tem o Instagram também aqui, olha, lilipopcarimbos, tá bom? Então já segue eles lá, muito bonitinha aqui as bases. E aí é essa daqui a base que eu falei, você coloca os carimbinhos aqui e dá aquela carimbadinha, tá? Bom, e aí eu coloquei aqui nesta mesma sacolinha da Lilipop outro carimbinho que eu comprei por lá, mas é em outra loja, tá? Eu comprei aqui nesta daqui, olha, carimboartes. Vamos ver se eles têm Instagram. Tem Instagram! Carimboartes, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? E tem o sitezinho aqui também, olha, carimboartes.com.br. E aí eu comprei lá este daqui, olha, de obrigada. É um obrigada fofolético com um coraçãozinho. Esse daqui é legal, eu gostei dele, gente, porque ele já vem com a base, tá? Olha só, é uma basezinha de EVA. E só esse daqui foi R$12, tá? Então por isso que às vezes compensa a gente comprar o quitão assim, né? Porque, ó, sete carimbos. Agora o próximo, a próxima comprinha foi da Casa da Arte. É uma loja que já tem aqui em São Paulo, eles têm várias lojas aqui em São Paulo, inclusive. Tem site! Bota na tela! www.casadaarte.com.br. Já sou cliente deles, tá? Mas eu já estava lá na Mega, então a gente faz o que? A gente faz a comprinha sem frete, né, meu Brasil? É isso que a gente gosta, é não pagar frete nessa vida! E aí eu comprei algumas coisinhas que eu estava precisada aqui para o ateliê. Eu comprei, olha só, esse trem aqui, parece de pedreira. A gente vai começar com obra agora? Não, gente. Na verdade, esse daqui é de um curso que eu fiz de cartonagem da minha queridíssima Louise Andrade, tá? E daí eu precisava disso daqui pra colocar cola, pra fazer cartonagem. Então a gente coloca a cola aqui, passa o rolinho aqui, igual a pedreira mesmo, mas é só pra fazer lindeza, tá bom? E, ó, custou bem baratinho, R$5,90, tá bom? Lá na Casa da Arte. Comprei também, que eu estava precisando que as minhas estavam quebradinhas, que é boleador pra fazer várias florzinhas, adoro. E eu comprei dessa marca aqui da Tec mesmo, Toque Cri. Por quê? Porque é a mais durável, gente. Eu já usei de outras marcas mais baratinhas, mas, ó, não dura nada o trem. E aí essa daqui, quanto que foi esse daqui? Deixa eu ver aqui na notinha. O boleador custou R$39. É assim, dá uma facadinha no coração? Dá, mas dura, né? Então é isso que importa. Outro também que eu comprei lá na Casa da Arte foi essa pinça de precisão. A gente já tem uma aqui. Eu tenho outros modelos de pinça. Mas essa daqui, ela é boa, porque ela vem com umas nervurinhas aqui na ponta. E daí ela firma melhor. E aí tem algumas flores que eu faço aqui, que eu preciso fazer um friso. E aí tem que ser essa daqui com essa nervurinha antiderrapante que tem na pontinha dela. Ela é bem fininha. E eu gosto bastante dela, que também dura bastante. A minha que tá aqui, gente, já tem tipo 3 anos. Não aconteceu absolutamente nada com ela. Ela não fica, sabe, abertone nem nada. E ela custou R$14,90, tá bom? E daí pra finalizar, eu comprei também essa espátula aqui, que também é pra cartonagem, tá? Que é pra gente poder alisar ali o papel. Olha só. Ela custou R$2,50. Olha só. Baratinho demais, né? Devei ter comprado umas R$25. Mas tudo bem. Aí aqui, dentro dessa sacolinha da Casa da Arte, tinha mais o quê? Mais carimbo, Brasil. Você realmente sou viciada em carimbo. Mas essa daqui foi de outra lojinha de carimbo, que é essa daqui, olha. Lucas dos Carimbos. Vamos ver se eles têm Instagram. Ele perdeu o merchan. Olha só. Não tem Instagram aqui no caso, tá? Mas ele também já vem, olha, na madeirinha aqui. E aí, ó. Esse desenho que tá aqui na madeirinha, tá vendo? Olha que bonitinho. Esse daqui é legal pra gente fazer algum acabamento numa cartinha e tudo mais. Eu adoro mandar cartinhas para os clientes. E daí a gente usa ele aqui. Olha que fofo. Vai ficar demais, não vai? Adorei! E agora nós temos aqui, olha, muitos perfumes. Muitos perfumes, muitos perfumes. Eu adoro colocar perfumes nas minhas caixas, tá? Não nas caixas que vão colocar uns docinhos e tudo mais. Mas quando eu fecho a caixa pra cliente, eu gosto de perfumar a caixa. Porque daí quando ela abre, vem aquele cheirinho gostoso de amor, né? E daí eu comprei várias fragrâncias aqui da Perfume para Papel. Eles têm Instagram, tá? É arroba Perfume para Papel mesmo. Certo? E olha só que legal. Modo de usar. Borrife a quantidade desejada a uma distância de 20cm do material. O perfume para papel pode ser usado nos seguintes materiais. Papel de scrapbook, papel impresso em jato de tinta. Olha que legal. Papel impresso em impressoras a laser, EVA, tecido, feltro e MDF. Não é indicado aplicar em fotografia. Mas, gente, eu já apliquei no offset impresso que não é a prova d'água, gente. Aquela mágica lá que eu falo assim, meu Deus do céu, vai dar ruim aqui nesse trem. E não! Você borrifa o negócio e não mancha o papel. É maravilhoso isso daqui. Eu não sei que uma conversa não, mas funciona, tá? E olha só, tem vários... Esse daqui é o kitzinho, tá? Tem várias fragrâncinhas delicinhas. Eu comprei o kitzinho... Eu comprei um kitzinho que vem, olha, com pitanga negra, pitanga rosa, lixia, bem-estar e momentos. Eu não consegui sentir a fragrância de nenhuma delas, tá? Eu fui assim, olha, acreditando na vendedora que tava lá. Porque eu tava toda entupida, gripada e eu não tava sentindo cheiro de absolutamente nada. Mas eu queria justamente por causa deste daqui, olha. Quer ver? E eu vou ver agora se é real, oficial, gostoso, tá? Que é esse daqui, o bem-estar. Hum! É delícia, Brasil. Ai, que gostoso. Não vou cheirar todos, porque senão eu ainda não tô 100%, né? Aí você já viu. Agora, esse daqui eu comprei porque é um que eu já tinha aqui. Que é a fragrância Sonho A2. Mas também é muito conhecida a Melissinha. Que é o kit 1. Eu comprei o kit 1 e o kit 8, tá? E eu quero já sentir agora aqui esse Sonho A2 pra ver se era o que eu já tinha aqui mesmo. Hum! Era esse mesmo, gente. Sonho A2. Ah, meu preferido. E esse Melissinha aqui é super famosinho também. Deixa eu ver se é bom. Hum! Ele é docinho! Muito bom, gente. Então é isso. Comprei kit 1 e kit 8 aqui do perfume para papel. Paguei 40 reais, tá? 40 reais no kitzinho com 5 perfuminhos aqui dentro. Aí eu comprei aqui papel na Nova Papel. Eu comprei alguns papéis que a minha amiga Karen Papéis não tinha lá à disposição, tá? E tava numas promoções lá da feira, então tava excellent. Olha só, comprei papéis laminados, azuis e rosa. Gente, se você quer começar e não tá sabendo que cor de papel, que cor de fita, que cor de pérola, que cor de tudo você comprar, azuis e rosa. São cores chaves aí pro seu negócio. Azuis e rosa você usa praticamente quase todos os temas, assim, tá? Então, ah, já recomendo. Se você tiver que fazer um estoquezinho de fita, azuis e rosa. E daí que eu rodei a feira, feira, feira. Rodei, 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 rodei atrás de uma simples dobradeira, gente. A gente tava falando de uma feira lá onde tem um monte de stand lá de scrapbook. Fui na Casa da Arte, fui num monte de outras lá, não encontrei a tal da dobradeira. Fui encontrar lá nas extremidades, por isso que é bom andar na feira inteira. Fui encontrar lá nas lojas bem dos cantinhos, numa loja de costura, vocês acreditam? Costura. E aí eu encontrei o kitzinho. Eu queria só essa, né? Que essa daqui é brincadeira, tá, gente? E aí eu comprei o kitzinho mesmo, né? Eu paguei R$19,00 no kit. E como eu tava super precisada de dobradeira aqui pras minhas meninas, pras minhas Dream Team aqui na produção, eu comprei duas. E agora, para finalizar, olha essa sacola toda chiquitosa, gente. Ah, mas tem outras coisas de outros fornecedores aqui. Tex papel! Comprei uns papéis maravilhosos. Eu comprei papéis adesivos glitter. Olha isso. Vermelho. Olha só essa cor de papel, gente. Ele tá meio transparente, né? Porque ele é um papel glitter, pareceu. Então... Mas ele tem um brilho incrível. Ai, queria tanto que vocês vissem pela câmera esse brilho. Ai, eu comprei o dourado também. Olha que lindo! Coisa mais maravilhosa. E daí eu comprei esse prato todo, assim, olha, cheio dos trelelê. Olha que maravilhoso. Claro, né? Que esses papéis a gente usa aqui só pra fazer uns acabamentos. Porque os bichinhos são caros, né? Olha, são cinco folhas por R$15,00, tá? Não é tão caro, não, esse adesivo. Mas ele precisa de algumas aplicações diferentes, né? Então, por exemplo, se você for usar como um aplique, O ideal é que você coloque ele primeiro, cole ele no offset, ele bonitinho, e depois você mande cortar, tá bom? Já se você for, por exemplo, revestir uma caixa e tudo mais, Tex Papéis, eles têm aqui o site www.texpapel.com.br. Tá aqui, ó. Ó, texpapel.com.br, Brasil. Daí tinha um outletzinho lá também, que eu não sei qual era o nome da loja, tá? Mas tinha só, olha só, esse kit aqui de tesouras de titânio. Qual é a promessa dessa tesoura de titânio? Ela ser linda, assim, toda a furta cor? Não, não é só isso. Ela diz que não perde o fio. Mas eu falei, assim, olha, mas você tem certeza que não perde o fio? Você tem certeza absoluta que ela não perde o fio? Se eu cortar fita e papel? Se eu cortar fita, papel e arame? Se eu cortar fita, papel, arame e a minha roupa de casa? Aí ela disse assim, olha... Aí ela foi conversando, não é que não vai acabar nunca na vida, mas vai durar muito, muito, muito mais do que as outras, tá? Então eu arrisquei comprar e tava na promoção. Paguei R$39,90 nesse kit com três tesouras. Eu achei mega barato, galera. E aí vamos testar, né? Ver se funciona realmente. Mas olha que legal. Lâminas de qualidade reforçada e de dupla fase para um desempenho de corte excepcional e duradouro. Cabo soft para o maior conforto, ideal para destro ou canhoto. E o legal também, eu perguntei pra elas se dá pra cortar fita banana sem perder o corte. Porque a fita banana, vocês sabem, né? Mas ela dá uma cegada na tesoura. Então sim, ela disse que sim. Ela não perde o corte que vai fazer ficar grudadinho, né? A cola da fita banana. Você pega ali ou um óleo Johnson ou um tira-grude. Aí você passa com o algodãozinho, tirou. Pronto pra uso novamente. E ela não perde o corte. Deus permita que seja verdade, né? E aí aqui temos muitas fitas bananas da Mimo que eu comprei lá na Silhuete do Brasil. Paguei aqui, gente. Olha só, ele tinha uma promoção. Na verdade era, acho que R$19,00 cada uma. Só que ela tem 10 metros, né? A que eu compro da Tec, eu pago R$14,00. Entre R$11,00 e R$14,00. Mas R$11,00 é quando dá sorte. E aí a da Tec, né? A amarelinha. Só que tem 5 metros. Essa daqui é R$19,90 e ela tem 10 metros. Porém, se você pagasse a vista, aí tinha mais desconto. Eu sei que por fim ficou tipo R$16,00 e pouco. Cada uma dessas fitas. Então ficou mega barato pra mim, tá? Dizem que ela também é muito melhor. Eu nunca usei, né? Essa daqui da Mimo. Dizem que a fixação dela é melhor até do que da Tec. Vamos experimentar? Vamos ver se é boa mesmo? A gente fala lá nos stories, tá bom? Daí eu comprei, então, olha. 5 rolos para não faltar pelo menos uns 2 meses, né? Amei, sem dúvida. E para finalizar, gente, lá naquela mega o que mais tinha era a promoção de base de corte. Aquelas bases azuis, verdes, rosas, todas as cores possíveis e imaginárias. De vários tamanhos e formatos. Para você cortar, passar o seu estilete, passar as colas e tudo mais. E você não estragar a sua mesa de trabalho. E daí eu falei assim, eu não sou obrigada a sair daqui sem uma base. Mesmo não tô precisando? Não tô precisando, entendeu? Mas essa é pronta, é umas reservinhas aí. Por quê? Olha só o tamanho dessa base. Essa daqui é tamanho A2, tá? E eu paguei R$29,90. É isso mesmo. Eu não lembro o nome da loja, eu só sei que tinha um cara gritando lá na frente. Base de corte A2, R$29,90. E eu saí, ai meu Deus, socorro, eu preciso disso. Eu não vi nenhum nome da loja. Falei, moço, me passa logo, pega aí meu dinheiro. E aí eu comprei também, tá? Mas essa daqui é da marca, olha, lamarca. Tá? Só que olha, já vou te falando logo. Ela é meio molenga. Tá? Ela é meio molenga. Mas se você deixar ela dobrada, eu acho que ela vai ficando torta. Tá? Mas o ideal é que você deixe ela assim, ó, bem certinha em cima da mesa. Pra não dar xabu, tá bom? Acho que acabou as minhas comprinhas, né? Acho que eu dei pra gastar umas moedinhas lá, meu Deus do céu. Depois a gente chega aqui e fala, meu Deus, o comprimento é curto. Tô me apendida. Mas é bom, né? A gente ter essas reservas dentro do nosso ateliê. Se a gente pode aproveitar essas oportunidades, a gente já vai lá, gasta o dinheirinho mais bem pensado, né? Com coisas úteis que você vai utilizar aí no seu ateliê, não é mesmo? Bom, eu espero que você tenha gostado, então, desse vídeo. Qual desses itens é que você mais gostou? E me conta aí nos comentários o que você comprou. Com o que você gastou as suas moedinhas aí na mega. Tô doida pra saber. Tá bom? Espero que você tenha gostado. E se você gostou, o que tu vai fazer aqui agora? Sentar o dedo no like, né, meu amor? Já dá o seu likezinho aí, compartilha com as amigas. Porque é sempre muito bom outras pessoas terem o conhecimento e terem acesso a essas diquinhas aqui também. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos. Muito feliz de você ter chegado até aqui. Um grande beijo no seu coração, ó. E fica com Deus. Tchau! Tchau!